Temos uma bomba, uma possível bomba, um vazamento das gravações de Daryl Dixon que mostra pra gente Daryl Zumbi. Eles gravando uma versão do Daryl Zumbi, seria uma alucinação, seria algo real que vai acontecer definitivo pra essa história, porque se isso acontecer, acabou tudo, né? Vamos explicar tudo isso, porque também temos várias outras gravações da terceira temporada, cenas da nova comunidade que eles vão estar ali, novos personagens, como é que é o novo grupo da Espanha que vai aparecer ali e muito mais, vamos atualizar tudo e mostrar nesse vídeo, se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead Daryl Dixon, não é The Book of Carol, é a terceira temporada, que aparentemente não vai ter esse subtítulo The Book of Carol, vai ser outra coisa, por enquanto é só The Walking Dead Daryl Dixon Season 3, né? Mas que tem uma bomba aí de vazamento de gravações muito louca, sim, não é invenção nem nada, tem imagem ali do que seria o Daryl zumbificado mesmo, um dublê gravando isso. E muito mais coisa, vamos atualizar, mas antes não esquece de deixar esse like, ajuda muito na divulgação e se inscreva no canal pra você não perder nenhuma atualização sobre esse universo de The Walking Dead. E é o seguinte, tá aqui na tela, no dia que este vídeo está saindo, né? É o dia que isso aqui está acontecendo. Já tô colocando isso aqui, muita gente sabe, mas pra quem não sabe, já é um alerta que vai sair vídeo no canal atualizando, né? New York Comic Con, né? A Comic Con de Nova York que acontece todo ano, não é tão importante como a de San Diego que aconteceu em julho, mas sempre tem um anúncio ou outro ali, um teaser novo ou outro. E sim, tá confirmado nessa sexta-feira, dia 18, o painel sobre a série do Daryl, é, novidades. E também painel sobre Dead City, a série de Negan e Meg, segunda temporada, que tem muito tempo que a gente não fala, né? É possível até que saia algum novo material, fica ligado. E já, já, em breve, você tá vendo esse vídeo na sexta, é, em breve você tá vendo isso depois, é possível que já saiu o vídeo atualizando tudo que saiu ali na New York Comic Con. Mas vamos lá pras novidades de gravações dessa terceira temporada do Daryl. Porque tá aqui na tela, meu querido, você pode ver as gravações na nova comunidade ali na Espanha. Eu já tinha mostrado algumas pequenas fotos iniciais de gravações nesse local na outra semana. Agora a gente tem várias fotos, inclusive imagens dos atores e dos tipos de cenas que parecem que foram gravadas ali. É, dá pra você ver muito bem que trata-se de uma vila, né? No outro vídeo eu falei sobre isso, tá gravando numa vila no interior ali da Espanha, não se sabe exatamente onde é. Existiu um rumor aí que saiu, mas nada confirmado ainda de que seria uma comunidade onde pessoas não se transformam em zumbis. Mas isso aí ainda é apenas um rumor, vamos pras coisas que são de fato mesmo. Isso aqui parece ser um evento de boas-vindas ou alguma festa que essa comunidade tá celebrando aí da Espanha. Inclusive tá aqui a foto vazada do claquete, tá? Que é o claquete usado pra gravação, né? Daryl Dixon, terceira temporada, ele dá pra você ver bem no cantinho ali, ó, episódio 2. O que significa que as gravações dessa terceira temporada estão bem devagar, eles não estão avançando tanto. Teve alguns problemas, eles tiveram que fazer uns intervalos, então ainda tá no 2. Dá pra você ver até no cantinho aqui do claquete, ó, dia 8 de outubro de 2024, que foi o dia que gravaram aí. E sim, finalmente temos as imagens dos atores. Você pode ver o próprio Norman Reedus, né, ator do Daryl, com aquele, aparentemente é o mesmo visual do Daryl, né, da primeira temporada da série dele. Aquela roupinha de manga longa, preta, com suspensório. Se ele mudou foi muito pouco, porque tá praticamente igual. Aqui alguns outros personagens, algumas outras pessoas que estavam gravando, que aparentemente são membros desse grupo da Espanha, que é o primeiro grupo que eles vão ter contato quando chegarem na Espanha, né. Lembrando que a razão do porquê Daryl e Carol começam a temporada na Inglaterra com o barco indo pros Estados Unidos e desviam pra Espanha ainda não é confirmada, ninguém sabe o porquê. Mas o primeiro episódio já vai trazer essa informação. De qualquer forma, dá pra você ver aqui a primeira imagem dos dois juntos, Daryl e Carol, né, Norman Reedus e Melissa McBride, os dois juntos ali com a blusinha, né. Aparentemente era um dia bem frio de gravações. Estavam ali nos intervalos, os dois não se separaram nessa terceira, agora vão ficar bem juntos mesmo. E inclusive também temos essa foto aqui mais detalhada do próprio Norman, que dá pra gente ver um pouquinho mais do visual dele, né. Como eu disse, a roupa é a mesma, desde a primeira temporada não mudou nada e o rosto completamente ferrado e cheio de cicatrizes. Tipo, aqui não dá pra trazer uma ideia de que ele passou por alguma luta, isso aqui são as cicatrizes que aparentemente vão vir dessa segunda temporada, que é a que tá passando agora. Então parece que o Daryl agora vai ter essas marcas permanentes no rosto até passar um tempinho e melhorar. O que, assim, pra quem não viu ainda, né, o final da segunda temporada indica que vai ter alguns eventos bem importantes aí. E, assim, já no episódio que a gente tá, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá indo pro 4, o Daryl já se lascou muito, já tá com o rosto parecido com isso. E aí o seguinte, tem mais, tem mais outras imagens do 7 ali na montagem ainda, né. Você pode ver agora melhor qualidade, mais detalhado, várias mesas, cadeiras ali, tipo, tem taças, tacinhas, algumas coisas de bebidas sendo preparadas. Então é uma comunidade que as pessoas até que vivem bem e alguém vai ser recepcionado ali. Parece que essa aqui é uma mesa central, ó, que tem umas cadeiras mais importantes aqui no centro. E seguiam os anfitriões, os líderes da comunidade. E ali de fundo, a gente tem tampado de negócio azul aqui, essa alegoria estranha que eu tinha trazido no outro vídeo, né, que eles tão usando pras gravações também. Que é meio que o símbolo de um dragão, né, uma estátua, um negócio que eles fizeram de um dragão com as cabeças de zumbi, cenográficas de zoeira mesmo, né, como se fosse de bonecos cercadas. Aparentemente a comunidade tem algum princípio, é até possível que essa comunidade tenha uma religião diferente ou faz alguma coisa pra relacionar aos zumbis, né, negócio muito louco. Já cabe aí você que tá assistindo criar um monte de teorias e tem mais, tá, esse vídeo tá repleto de coisas. A gente tem fotos aqui que mostram mais ou menos como é que é a entrada dessa comunidade, que é muito parecida com a entrada do Monte Saint-Michel, a base da União pela Esperança que a gente vê agora na segunda temporada. Trata-se de um portãozinho meio medieval, né, essa mesma pegada parecida, um local pra poder subir e chegar lá na comunidade. É um local bem cercado ali por montanhas, não é bem montanhas, mas vários campos assim, né, relevos altos, planaltos. Mas aí sim, a gente não tem imagens só de preparativos, mas temos algumas fotos dos momentos que eles estavam gravando pra gente dar uma teorizada. Tá aqui, temos uma imagem, né, dos atores no visual mesmo, na hora que eles tinham acabado de gravar uma cena. Ator do Daryl, atriz da Carol, com os mesmos exatos visuais que a gente vê na segunda temporada. A Carol com a mesma jaqueta, então não mudou nada, continuação direta, não passou muito tempo. E esse personagem novo aqui, que tá junto com eles, né, algum membro dessa nova comunidade que a gente não sabe. Será que ele é o cara que vai estar junto com eles na Inglaterra, nas outras imagens vazadas? Não sabemos, mas de qualquer forma temos aqui algumas imagens vazadas da noite de gravações ali, do evento acontecendo, né. Você pode ver que as cenas eram várias pessoas reunidas nas mesas, né, foguinho ali, iluminação, umas lâmpadas. Então a comunidade de alguma forma tem um certo tipo de energia, dá pra você ver as lâmpadas. E pessoas se reunindo, comendo, se divertindo. Aqui tem uma foto já quase na hora de amanhecer, você pode ver o horário 7h22, né, eles passaram a madrugada gravando no primeiro dia. Eu sempre gosto de olhar pra ver se tem algum sinal de quebradeira, destruição, né, que a comunidade pode ter sido atacada e tal. Aparentemente aqui não, então deu bom. Mas aí no outro dia pode não ter dado bom assim, tá. No segundo dia que gravaram ali, você pode ver algumas imagens que os fãs conseguiram captar de um certo grupo. A gente não sabe se é esse mesmo grupo que o Daryl e a Carol tá lá, os soldados deles, ou se alguém atacando a comunidade. Dá pra gente ver uns veículos chegando, uns veículos bem antigos, né, cercados por cavalos, soldados com uns cavalos e umas lanças aí. Bem assim, lembra até o grupo da Genê, né, lá da França, só que não deve ser o mesmo, deve ser um outro vilão que vai ser apresentado. Aqui tem um outro ângulo, ó, você vê os carros, parecem carros que tão aí com uns malas, uns suprimentos aí por cima, né, como se tivessem viajantes. Aqui os caras, né, parece que eles usam meio que boinas, caps, um negócio assim. E os cavalos tem umas armaduras, tem umas características parecidas, mas são um pouco mais específicas ali da Espanha, né, o visual desse grupo aí, que a gente não sabe se é do bem ou do mal. Por fim, de imagens desse dia, a gente tem esse caminhãozinho aí, que lembra muito os caminhões lá do grupo da Genê, carregando várias caixas, né, a gente não sabe se é munição, suprimentos, enfim. Nisso eu quero ir pro grande ponto desse vídeo, que vazou na internet recentemente, nessa última semana, vi umas pessoas ou outras comentando, outras que ainda não tomaram conhecimento, mas vai acabar saindo nos meios de The Walking Dead depois e a galera vai me perguntar muito, então a gente precisa atualizar sobre isso. Recentemente vazaram essas imagens de dentro da produção, né, começando por essa, que você pode ver a Carol ali claramente, com a roupa, com a jaqueta, aquele mesmo visual que a gente sabe, gravando na mata com vários zumbis ali, algumas outras pessoas de produção ali atrás, é um negócio assim, perdida ali na mata de alguma forma. E o negócio não é essa foto, o negócio é a foto que veio junto com ela, foram duas fotos, essa e o que estava envolvido na cena com a Carol, era o seguinte, isto aqui que você está vendo, meu querido, exatamente, o que parece muito ser um zumbi do Daryl, pois é, um dublê ali que gravou como se fosse um zumbi do Daryl, tá, é confirmado inclusive, que esse cara gravou como um zumbi do Daryl, dá pra você ver pela barba, pelo tipo do cabelo e tal, era claramente um zumbi dele, tá, não era pra ser um zumbi comum, isso eu já te indico. E eu sei que muita gente vai ver isso e já vai surtar, João Vitor, mas então isso significa que o Daryl vai morrer na terceira temporada, ou o que é que vai acontecer, meu Deus do céu? Pois é, como eu disse, é confirmado que é um zumbi do Daryl, mas a questão é que não é confirmado como imagem da terceira temporada ainda, tá, não se sabe se é imagens de bastidores lá da época que estavam gravando a segunda, ou se são imagens da terceira, mas a maior probabilidade é que são cenas da Carol alucinando com o zumbi do Daryl, tá, até porque é completamente, eu já te afirmo aqui, mesmo que a gente ainda não tem provas certeiras do que que é isso aqui, eu te garanto que o Daryl não vai morrer na terceira temporada dessa série, eles não vão cometer a cagada de matar o Daryl antes de mostrar um encontro com o Rick, um reencontro do grupo, tipo, matar o Daryl em si, sem ser questão de reencontro, já não faz sentido, porque é o personagem que tem mais fãs no universo de The Walking Dead, então eles fazerem isso é quase como se eles jogassem o universo de The Walking Dead fora, então claramente isso aqui é uma alucinação da Carol, vi algumas páginas, algumas pessoas inclusive dizendo que era uma cena que ia estar na segunda temporada, antes da Carol encontrar o Daryl, que ela ia alucinar que viu o Daryl zumbi, só que isso também não dá pra confirmar ainda, de qualquer forma sim, é verdade, gravaram cenas do Daryl como zumbi, 99% de certeza que é alucinação da Carol, e a gente ainda não sabe se foi lá pra segunda temporada e foi descartado, ou se vai ser pra terceira pra aparecer lá, assim, os traumas da Carol perfeitamente possibilitariam isso, tem muito a ver, igual quando apareceu o vazamento da Sofia, que apareceu na segunda temporada, eu mesmo disse, é impossível trazer ela de volta como zumbi, é com certeza uma alucinação, e é, mas assim, continuando as gravações, nesta última semana, na semana que esse vídeo tá saindo, especificamente na segunda, dia 14 do 10, eles voltaram a gravar em um local diferente, não tá preciso aonde que é, mas é alguma cidade, alguma ruína, coisa mais antiga no interior da Espanha, você pode ver o local aí, imagens dos bastidores de produção mesmo, eles preparando pra cenas, dá pra você ver que é um local que lembra muito aquele convento de freiras que apareceu na primeira temporada, né, você pode ver que é um local, um gramado que eles cercaram ali, então vão montar alguma coisa nesse cenário, aqui a gente tem uma outra imagem que mostra que o local tem um campão aberto também, tipo, vários trailers de produção se preparando pra gravar, nesse local a gente não tem tantas informações ainda, mas aí eu quero trazer as próximas informações, que é o que está pra acontecer, né, em breve devem ter novos vazamentos, mas pras últimas semanas desse mês de outubro, temos gravações programadas pro noroeste da Espanha, província de Aragón, eu resolvi trazer o mapa aqui pra deixar bem mais claro, tá, boa parte das gravações por enquanto estavam acontecendo mais aqui, mais ao sudeste da Espanha, e agora é mais ao nordeste da Espanha, acho que eu falei noroeste antes, tá errado, mas é essa região aqui, que inclusive faz divisa com a França, tá, e eu já quero ressaltar por imagens que essa região é simplesmente assim, tá, é uma região linda, é uma região lotada de montanhas sinistras muito grandes, é uma região de altos relevos, então a gente vai voltar a ver locais assim nessa terceira temporada, igual a gente viu nas cenas da Carol na Groenlândia, que foi muito bonito, tem muitos vilarejos em montanhas, muitos pontos assim nessa região da Espanha, vão estar gravando agora lá nessa região, agora no final de outubro, e com certeza eu vou trazer informações, assim, no geral o que a gente sabe dessa terceira temporada é que começa na Inglaterra, o primeiro episódio, mostra a jornada deles ali, pra poder pegar um barco e ir até os Estados Unidos, no meio do caminho, ainda no primeiro episódio, esse barco vai fazer com que eles parem na costa da Espanha, tem rumores de alguma criatura, de alguma coisa, mas sem uma razão confirmada, nisso na Espanha eles vão conhecer uma nova comunidade, e tem um novo grupo, que tem rumor de que pessoas não se transformam em zumbis, mas também essa parte não é confirmada, só é confirmado que é uma nova comunidade, que vai receber eles, e por enquanto é isso. Tem a questão do Daryl zumbi, que com certeza é uma alucinação da Carol, mas que ainda não foi confirmado se era uma gravação pra segunda temporada que foi descartada, ou se é uma que vai estar na terceira. Mas você que tá com medo do Daryl morrer, não fique com esse medo, que a MC não é louca da cabeça de fazer isso por enquanto. Coloque nos comentários o que você acha, não deixe de se inscrever no canal, já a gente vai trazer mais atualizações, a gente acompanha cada passo aqui, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e já já eu tô de volta no mais, é isso aí, um abraço, fui! Tchau, tchau!